E nós entorte os coxa na quebra Pode acreditar, nossa rota de fuga é viela Quero viver A placa eles não vai identificar Quando os menores de foguete possam E se caso conseguir anotar Vai ter alteração Tu acha que é bom, vem me pegar Mas é certo que vai se estepar Os moleque é bom, vai manobrar Rocambola e bração Taca a marcha no robô Que os mandra que pilota Já foi, manobramos bota Eles não localizou Que a favela é toda nossa Já foi, manobramos bota E taca a marcha no robô Que os mandra que pilota Já foi, manobramos bota Eles não localizou Que a favela é toda nossa Já foi, manobramos bota E taca a marcha no robô E taca a marcha no robô E nós entorte os coxa na quebra Pode acreditar Nossa rota de foguete Nossa rota de foguete é Nossa rota de foguete é Quero viver A placa eles não vai identificar Quando os menores de foguete possam E se caso conseguir anotar Vai ter alteração Tu acha que é bom, vem me pegar Mas é certo que vai se estepar Os moleque é bom, vai manobrar Rocambola e bração Taca a marcha no robô Que os mandra que pilota Já foi, manobramos bota Eles não localizou Que a favela é toda nossa Já foi, manobramos bota E taca a marcha no robô Que os mandra que pilota Já foi, manobramos bota Eles não localizou Que a favela é toda nossa Já foi, manobramos bota E já foi, manobramos bota